Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui atravessando a Ponte de Arame, muito conhecida aqui na localidade. Aqui é Cachoeiros de Macaé. Lá foi reformada essa ponte, o pessoal está lá na frente e passou. E vou mostrar para vocês aqui. É uma ponte bem extensa, essa parte aqui. Ainda tem uma parte de terra, se eu não me engano passava o rio aqui por baixo também. Ali a gente tem o cemitério de Cachoeiro, bem pequeno, a população é pequena aqui também. Vamos lá, vamos atravessar a ponte, a famosa Ponte de Arame. Foi reformada, está bonitinho, tela. Muito legal. Vamos lá gente. Olha agora a parte mais bonita que a gente vai passar agora. Bonita e perigosa, né? O pessoal já está indo lá na frente, dá um zoom aqui para ver. Abaixo tem o rio, né? Rio bem extenso. Ele é bem extenso, porém um pouco profundo. Vamos lá gente. Tem que passar devagar, né? Porque a altitude é grande. Olha aí pessoal. Coisa bonita, né? Essa é a nossa macaé. Olha, para quem nunca passou aqui e tirar uma foto, vale a pena, né? Opa, está balançando bem. Vamos lá gente. Olha aí. Muito bonito. Vamos lá. Chegando ao fim ainda. Olha lá embaixo. O ruído não é tão fundo, porém a altitude é grande, né? A pessoa caindo pode vir a se machucar. Mas está bem construída, direitinha a ponte. Isso aí, estamos chegando no final. Deixa eu um grande abraço para todos. Cristiano Moraes. Boa tarde, boa noite, bom dia. Olha aí. A distância. Isso aí. Um abraço aí para todos.